Olá, muito bom dia pra você, são 10 horas e 54 minutos, hoje é segunda-feira, você tá ligado com a gente neste 21 de setembro. Semana começando, este é o programa da comunidade, você liga, participa, interage com a gente, os telefones já estão prontinhos pra receber a sua ligação. Seu Carlinhos já tá mexendo ali a câmera, indicando que tá preparado pra mais uma semana, já tá correndo aqui pelos bastidores pra pegar minha edição diária do Agora Impresso, que é o Jornal da Comunidade. Enquanto isso, você liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952, são os números do Agora, interaja conosco também pelo nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. 99 por ele, é claro, a gente sempre diz aqui, você envia sua foto, seu vídeo, sugestão de reportagens, manda aquele alô bem bacana, manda foto aí da sua comunidade, não precisa ser só problema não. Você manda aquela foto da comunidade reunida, fez um mutirão, juntou todo mundo, é só mandar pra gente pelo nosso número do WhatsApp, traz pra cá Nara. A Nara hoje tá trazendo a edição do meu Agora Impresso. Obrigado, Nara. Obrigado. A Nara foi tão rápida, quase não deu pra ver, né, Carlinhos? Mas na próxima a gente melhora aqui a interação com a Nara. Olha, o nosso Agora Impresso tá desde cedo nas bancas, você já sabe, em mais de mil pontos de venda da cidade de Manaus. Daqui a pouco eu vou dizer 2 mil, 3 mil, porque só tem aumentado o número de pessoas e de comerciantes, é claro, que querem ter ali o Agora Impresso no seu caixa, geralmente quando tá ali na padaria, você compra o pão, na saída, no momento em que vai pagar o pão, você já aproveita aquela moedinha de 50 centavos e já leva o Agora Impresso pra casa, porque você já sabe. Você não fica só informado quando compra o nosso Agora Impresso, que o meu Carlinhos vai mostrar aqui pra você a edição de hoje, no detalhe. No momento em que você adquire por apenas 50 centavos o Agora, você também, meu amigo, concorre nos semanas premiadas, todos os dias, 100 reais pra você. Comprou o Agora Impresso, já tá concorrendo a 100 reais. Essa edição que o Cristiano colocou aí na tela pra você é a de número 1208. Edição de número 1208 nessa reta final. Estamos na última semana, última semana da promoção Semanas Premiadas. É claro que a gente tem certeza que pelo sucesso que foi, essa promoção vai se repetir. Não tenho dúvidas disso que ela vai se repetir. Mas pra encerrar essa campanha bacana, Semanas Premiadas, a gente vai ter um encontro no dia 26 de setembro, no Agora é Festa, lá na Zona Leste, Avenida Itaúba, entre o João Paulo e o Jorge Teixeira. A partir das 6 da tarde, muita música e o sorteio de 30 mil reais em uma motocicleta. Essas aqui são as imagens do Agora é Festa na Zona Leste. Um verdadeiro sucesso que enche a Avenida Itaúba com os leitores, com os telespectadores, com as famílias da Zona Leste, da Zona Norte, enfim, de toda a Manaus, que vão lá apreciar, curtir muito forró, sertanejo, muita música bacana. Tem pagode, porque o seu Cristiano Loureiro gosta de muito pagode. E lá, meu amigo, é o seguinte, você vai concorrer ao prêmio de 30 mil reais em uma moto zerinha. Essa moto que o Cris tá mostrando aqui na tela pra gente, que o seu Carlinhos filmou, vai zero quilômetro, com todo aquele brilho que a gente observa, né? Ela não brilha assim, meu amigo, ela não tá brilhando desse jeito, não é só porque tá na luz do estúdio, não. Ela brilha desse jeito, porque o seu Carlinhos também, todos os dias bate aquela poeira bacana, né, Carlinhos? Tem que bater aquela poeira, né? O seu Carlinhos não é só nosso operador de câmera de estúdio, não é só nosso contra-regras também. Ele também faz aquele, dá aquele grau bacana, que é pra motocicleta ir te indo. O seu Carlinhos é zeloso. Por isso, ao ganhar nos 30 mil reais lá no Agora é Festa no dia 26, nesse sábado, meu amigo, é nesse sábado, você também leva pra casa essa moto zero quilômetro que a gente mostra aqui na sua tela, no encerramento da campanha Semanas Tremiadas. Bacana, né? Muito, mas muito legal pra concorrer. Volto a dizer, é muito fácil. Comprou o Agora Impresso, comprou a edição diária, na padaria, no mercadinho, na lanchonete, naquele posto de combustível, onde você vai ali na loja de conveniência, na saída, já tá o Agora Impresso, nos sinais, nos terminais de ônibus T5, T4. O T2 tá em reforma, mas ali do lado você encontra, do mesmo jeito, bem o Agora Impresso, ou seja, você encontra em mais de mil pontos de venda da cidade de Manaus. Eu não posso deixar, é claro, de falar que o nosso querido Agora Impresso também está nas feiras de Manaus. Você que vai à feira do produtor lá na Zona Leste da Capital, tem Agora Impresso. Você que vai lá na Panaí, na Zona Sul, também tem o Agora Impresso. Se você for na Manaus Moderna, vai achar o Agora Impresso. Se for na feira da banana, pode ir que tem com certeza. Se for na feira do produtor no Coroado, vai ter o Agora Impresso. Se for lá na feira do Liro do Vale ou da Compensa, tem o Agora Impresso. Seu Carlinhos tá falando que tem na feira da Redenção, tem na feira do Alvorada. Não é, seu Carlinhos? Tem lá na feira do Campos Salles, na Rua Donotilha, também tem o Agora Impresso. Não é brincadeira, se eu for falar aqui dos pontos de venda, pode botar o programa todinho. Compre o seu. Ao comprar, você concorre a R$ 100,00 todos os dias, nos semanas premiadas. Fica bem informado. Acompanhe as informações de política, comunidade, polícia. Destaque do seu time, como por exemplo, Atlético Mineiro atropela o Flamengo. Tá aqui, página 9, a página de esportes. É o detalhe, eu lamento muito aos amigos flamenguistas, mas diz que ontem o Galo foi isso mesmo, Carlinhos. Tá aqui, tá aqui, Carlinhos, fecha aí. O pessoal vai dizer que eu tô encarnando, mas não tô encarnando não. Tá aí, ó, Atlético Mineiro atropela o Flamengo. Não é acidente de trânsito, não. É o resultado da rodada, infelizmente o Flamengo perdeu. Meu Palmeiras continua, viu, Carlinhos, naquela ascensão. Foi 3x1 nos amigos gremistas. O Santos. O Santos. É melhor a gente nem falar. 11 horas, um minutinho, você que tá ligado com a gente, obrigado pela audiência. Neste momento a gente vai trazer pra você, na tela do programa da comunidade, os destaques de hoje, do Agora como este. Jovem é espancado no calçadão da Praia da Ponta Negra. E essa informação, esse caso lamentável, que traz pra gente a morte de um jovem espancado ali na área da Ponta Negra, infelizmente, traz também a dimensão das falhas de segurança, no principal cartão postal da cidade de Manaus. Além de falhas de segurança, isso tudo traz ainda a ideia de que há o consumo de drogas na Praia da Ponta Negra. Isso não vem sendo combatido. O programa agora vai trazer, nesta edição, todos os detalhes contando, é claro, com a sua participação. Outro destaque de polícia, vem da zona leste de Manaus, quatro pessoas da mesma família. São executadas dentro de casa. A polícia de homicídios investiga o caso. E dois dos suspeitos já foram presos. O Agora traz os detalhes já já pra você. Também vamos falar de um acidente na Avenida do Turismo, no Tarumã. Três pessoas que ocupavam este carro, que bateu em um poste e acabaram feridas gravemente depois deste acidente, que pode ter sido causado por um mototaxista. Parte do Tarumã ficou sem energia elétrica. A denúncia da comunidade vem do Jorge Teixeira, zona leste da capital. O problema por lá é esgoto entupido. Como você observa nas imagens, pelo menos 30 famílias entraram em contato com a equipe do programa da comunidade, que foi até lá, ouviu o relato dos moradores e constatou o problema sério de esgoto entupido. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 2 minutos, você liga, participa e denuncia. Ao vivo para Parintins, Tefé e Coari, região metropolitana e toda a capital ligada com a gente. Nós já estamos no ar! Transcrição e Legendas Pedro Negri